Sim, está certíssimo. Então, o título do meu estudo aqui para apresentar hoje são os resultados preliminares do estudo que nós denominamos NeuroCovid, aqui da Universidade Estadual de Campinas. Então, a minha agenda hoje eu vou falar então desse estudo NeuroCovid, começando um pouco pela motivação e como eu desenhei esse estudo, e depois eu vou abordar então os resultados iniciais que a gente dividiu então nos resultados clínicos, alguns dados cognitivos e os dados de neuroimagem. Então, no começo do ano passado, nós fomos surpreendidos que a doença que tinha inicialmente um caráter, primariamente de ataque no sistema respiratório, já começou a apresentar também muitas manifestações neurológicas, principalmente nos pacientes que ficavam hospitalizados. Isso alertou a gente, né? Nós estamos aqui num hospital terciário, e a gente começou a receber os pacientes com Covid também, e nós do Departamento de Neurologia tivemos que nos preparar, que a gente sabia que a gente também ia acabar enfrentando a mesma situação. Diante desses estudos, eu comecei a me perguntar que, na minha concepção, o fenômeno biológico, ele não é monomórfico, ele tem um espectro grande, então, como a gente já sabia, muitos pacientes, eles são assintomáticos ou têm sintomas leves. Então, eu perguntei a mim mesma e para os outros colegas, pergunta, será que os pacientes que não são os casos graves, que não precisam de hospitalização, será que essas pessoas também não vão ter problemas neurológicos depois da infecção? Era só uma pergunta, e inicialmente eu achava que ia ser uma pergunta de resposta negativa. Então, logo no começo, eu fiz essa pergunta e eu queria estudar tanto os pacientes graves como os pacientes que fossem de quadros leves a moderados, né? Porque a gente não sabia nada. Então, de maneira geral, eu acho que é importante colocar que essas alterações neurológicas associadas aos pacientes que têm Covid, elas podem ser separadas em dois grandes grupos. As alterações relacionadas aos pacientes que são internados, elas podem ser primariamente neurológicas. Então, alguns pacientes podem apresentar alterações cerebrovasculares, como os derrames ou AVC, acidente de cérebro vascular, que pode ser isquêmico, pode ser morrágico, e diversos outros sintomas neurológicos, que incluem pacientes que apresentaram alterações psicóticas ou delírio, que alterações como convulsão e várias outras manifestações neurológicas motoras e psíquicas e psicológicas também. E alterações variadas no nível de consciência. Outra parte desses pacientes que foram internados por Covid, alguns deles não necessariamente apresentavam essas alterações neurológicas agudas, ou seja, no momento da internação. Mas o fato deles terem que ficar internado por muito tempo, principalmente na unidade de tratamento intensivo, que nós chamamos aqui de UTI, eles inevitavelmente desenvolvem um quadro que compõe várias alterações neurológicas, por exemplo, essa polineuropatia, outras miopatias, também alterações cognitivas. Mas essas alterações relacionadas ao doente crítico, é importante ressaltar que elas não são exclusivas da doença do Covid. Então, qualquer paciente que fica internado por muito tempo numa unidade intensiva, eles podem desenvolver essas alterações, mesmo que não tenha nada a ver com o Covid. Então, algumas são especificamente neurológicas associadas ao Covid, e outras são só porque ele ficou muito tempo internado na UTI. E o segundo grupo de alterações que a gente tem relacionadas à infecção do Covid, seriam as alterações neurológicas que foram aparecendo nos pacientes que nem precisaram de internação. Então, a gente divide isso, as alterações neurológicas do Covid, nesses dois grandes grupos. Como que a gente desenhou o estudo aqui na Unicamp? Então, nós propusemos fazer um estudo longitudinal dos adultos, também das crianças, mas eu vou focar agora nos adultos. A gente queria, inicialmente, estudar todos os pacientes, tanto os internados quanto os pacientes que tiveram quadro leve. Como nós temos um acesso fácil à ressonância, então a gente incluiu a ressonância, nós decidimos que iríamos fazer uma avaliação neurológica por neurologista, juntamente com uma avaliação neuropsicológica cognitiva, e também uma análise imunológica, porque desde o começo o Covid tem sido associado com fenômenos de alteração imunológica. E eu, pela minha formação, quando eu era aluna da medicina, fiz os meus primeiros estudos científicos no Instituto de Biologia, junto com uma professora que é neuroimunologista. Então, ela continuou muito amiga, então, para mim, eu tenho um acesso muito fácil. Então, a gente resolveu juntar e todas essas áreas para fazer esse estudo longitudinal. Devido à situação da pandemia, em que a gente era muito relacionado à transmissão por contato, nós desenvolvemos um aplicativo para fazer a coleta de dados. Eu tenho um primo que é cientista da computação e programador, e como a gente não queria papel e poder facilitar a coleta de dados pelos pesquisadores e pelos residentes, nós desenvolvemos um aplicativo que pode ser acessado tanto pelo computador como pelo telefone para que facilitasse a coleta de dados. Isso depois, se alguém tiver interesse, eu posso mostrar, porque está tudo em português também. E aí nós submetemos o projeto à aprovação do Comitê de Ética, que é bem complicado, eu acho que todo lugar é e demora bastante tempo. E, enfim, nós tivemos essa aprovação desse estudo longitudinal do impacto do SARS-CoV no sistema nervoso. Nós, inicialmente, tentamos avaliar os pacientes que estavam internados aqui, que tinham ou não tinham tido alterações neurológicas, mas acho que os pacientes estavam tão traumatizados que eles não queriam voltar. Foi essa a nossa impressão. A gente tentava ligar, tentava conversar, e eles só queriam ir embora, e queriam ir embora, e não queriam mais saber de voltar ao hospital por nada. Então, a gente não estava conseguindo trazer de volta os pacientes que tinham sido internados para participar do nosso projeto. Alguns que estavam no último dia da alta e que já estavam fora do período de transmissão, a gente até conseguiu fazer a ressonância, mas a maioria não queria voltar. Eles não queriam mesmo, assim. Ficavam até bravos a gente entrar em contato. Qual foi a minha ideia? Nós pedimos autorização ao Comitê de Ética, e aí a gente começou a usar as mídias para convidar a população aqui da região, quem já tivesse tido Covid também, com todos os graus de gravidade, que tivesse interesse em vir contribuir para a gente estudar. Então, nós usamos Facebook, WhatsApp, criamos esse link, que é um questionário, e as pessoas podiam responder esse link, que tivesse interesse, onde elas podem colocar o telefone, vários dados, e a gente já fez alguns questionários para as pessoas irem respondendo. Para a minha surpresa, em uma semana eu tive mais de 100 respostas, e isso foi aumentando. Então, só para relembrar, a gente convidava os pacientes para fazer ressonância, uma coleta de sangue, um exame neurológico e uma avaliação neuropsicológica, que além disso, a gente também estava interessado em estudar fadiga, sono, sintomas de depressão e de ansiedade. Então, eu vou falar agora um pouco dos dados clínicos que a gente obteve. Na primeira parte desses dados clínicos, eu vou mostrar os resultados, esse questionário. Então, são self-reported, porque a gente pôs as questões e cada um tinha liberdade de responder. Então, na semana passada, quando eu estava montando a aula, eu abri o questionário e, para a minha surpresa, a gente já estava com 1.916 respostas. A maioria das pessoas que responderam são mulheres. A maioria dessas pessoas não foram hospitalizadas, praticamente 90% fizeram o tratamento domiciliar. Como é o questionário online? Todo mundo responde. Então, eu fui olhar lá e eu percebi que, desses 1.900 pessoas, quase 200 ainda estavam na angústia e já estavam respondendo na fase aguda. Ainda não tinham saído da fase aguda, ainda estava dentro dos 14 dias. Então, nesse questionário, a gente pergunta para as pessoas o que elas sentiram no momento da infecção. Então, a gente observa que a maioria se queixa de fadiga, alteração de olfato, que também é um sintoma bem típico e é muito associado ao olfato. Elas têm também alteração do paladar. Naquela fase aguda, eles têm febre, tem falta de ar, porque é uma doença respiratória e tem uma pequena porcentagem também que respondeu e falava que estava completamente assintomático. A lista é grande, não caberia aqui, é bem grande, porque a gente tem algumas opções que nós deixamos a pessoa para clicar, pode clicar quantas quiser e ainda tem campo para colocar o que ela quiser se manifestar. É bem aberto isso. Aí, a gente, a segunda parte, a gente pergunta para as pessoas o que elas estão sentindo naquele dia que ela está respondendo, quando ela acessou o questionário. Então, para essas 1.900 respostas que nós tivemos, eu calculei o intervalo entre quando ela teve a infecção e o dia que ela está respondendo. Então, são aproximadamente 60 dias, são mais ou menos dois meses que já tinham se passado da fase aguda e olha que surpresa, né? Então, ainda aproximadamente 50% ainda relata problemas de cansaço e fadiga. A cefaleia também, 40%. E assusta, porque mais ou menos 36% se queixa de problema de memória. O olfato ainda persiste, né? 33% tem queixa de olfato. 30% fala que tem alteração, tem muita sonolência durante o dia. Pessoas têm dificuldade com as atividades diárias. E a gente, né? Levando em conta que 90% são pessoas que não internaram. Olha só quantas pessoas falam que não tem nada. Menos de 13%. Então, assim, a primeira crítica a isso é o fato dele ser um self-reported, né? Então, qual que é o maior viés desse tipo de entrevista? Que provavelmente quem está interessado em responder é porque tem algum problema mesmo, né? Então, isso é um viés inerente a esse tipo de survey. Mas, por outro lado, são 1.900, são mais de mil pessoas que estão respondendo. Então, eu acho que por mais que seja enviesado, a gente não pode desconsiderar e negar que as pessoas estão com alguma alteração, né? Claro que a gente não tem a menor capacidade de chamar todo mundo aqui para vir, né? Eu não esperava que eu ia receber tanta resposta nesse questionário. Mas a gente está tentando chamar as pessoas para virem ao nosso hospital. As pessoas que moram perto, que conseguem acesso, né? Que conseguem chegar aqui facilmente ou os funcionários do hospital, né? Porque tem muita gente que acabou se infectando. Então, no meio do semestre passado, eu fiz uma análise preliminar em que a gente conseguiu entrevistar, conversar com as pessoas, com 192 pessoas. Dessas eram, na época, menos de mil, mas a gente conseguiu entrevistar sequencialmente, né? Quem morava perto ou quem poderia vir, 192 pessoas. A gente convidou as pessoas para participar. 164 aceitaram e assinaram, e aceitaram preencher os nossos questionários. Então, 164 pessoas responderam o nosso questionário de fadiga e de sonolência. A mediana de valor desse questionário de Schaulder é 17. É uma mediana, é um valor alto. E quando a gente analisa esse questionário, nós percebemos que 72% dessas 164 pessoas poderiam ser consideradas sintomáticos com sintomas de fadiga. E interessante porque se a gente olhar, a gente não tem 72% de pessoas queixando de fadiga, né? Eram aproximadamente 53%. Mas quando a gente vai mensurar isso de forma com o questionário que é utilizado internacionalmente para outras doenças como esclerose múltipla, por exemplo, ele é muito utilizado, nós observamos que quando eles respondem e a gente vai contabilizar, o número de sintomáticos é muito maior. A sonolência, a gente também observou uma maior proporção de pacientes que têm sonolência excessiva. A escala de EpiWorf é considerada normal de 0 a 10, mas a nossa mediana já bateu no limite superior que é 10, sendo que quando a pessoa computa 11 pontos, de 11 para cima, ele já é considerado com sonolência excessiva diurna, então a gente também observou uma grande proporção de pessoas que estavam com essa sonolência. Desses 192 pessoas que a gente entrevistou, a gente começou a tentar olhar, analisar de várias maneiras aqueles dados daquele questionário online e a gente percebe que a primeira coisa importante que a gente observa é que, por exemplo, quase 60 dias depois, as pessoas se queixam de muitas coisas. Eles são polissintomáticos, esse é o termo médico que a gente usa. Eles se queixam de várias coisas ao mesmo tempo e uma pequena proporção aqui fala que é assintomático, ou seja, não tem mais nada, já está bem recuperado, mas a grande maioria queixa de várias coisas e aqui a gente deu a liberdade deles se manifestarem o que está acontecendo, então tem queixa sobre diminuição da libido, tem várias outras queixas que a gente deixou livre para eles se esconderem. olhando isso em frequência, isso reflete aquilo que a gente tinha mostrado, os maiores, prevalentes, os sintomas mais frequentes é a cansaço, fadiga, dor de cabeça, alteração de memória, dificuldade de concentração, mas vem vários outros em menor frequência que também afeta essas pessoas. A gente dividiu isso por sexo, então a gente percebe que as mulheres aparentemente têm mais queixa de fadiga, dor de cabeça, alteração de memória e problema de concentração e isso é o que eles responderam. Eu vi recentemente também um outro estudo ou uma reportagem dizendo que aparentemente as mulheres realmente sofrem mais, elas estão mais poliqueixosas nesses sintomas após a infecção aguda, nesses sintomas tardios. Então, essa é a nossa primeira impressão clínica. A gente assustou muito porque as pessoas estão se queixando de várias coisas, né? Agora, eu vou começar a falar das avaliações que a gente fez quando as pessoas vieram, então eu vou começar falando um pouco dessas alterações cognitivas através da análise neuropsicológica que nós fizemos. Diante de uma doença que a gente não conhece, diante de tudo que a gente não sabia do COVID, quando nós resolvemos fazer essa avaliação neuropsicológica, nós fizemos primeiro um brainstorm junto com o neuropsicólogo e outros neurologistas e é uma doença que a gente não sabe qual é o maior campo da cognição que seria afetado, né? Então, a gente decidiu fazer uma avaliação que não fosse muito demorada porque os pacientes já estão cansados, já não querem vir e eu falei, se a gente fizer uma bateria de exames que demoram uma hora, ninguém vai querer vir, então a gente tem que ser prático. Então, a gente criou um conjunto de testes que demora mais ou menos uns 40 minutos, tem gente que demora muito, mas que envolvesse memória verbal, memória visual, linguagem, motricidade, atenção, né? E a gente também estava interessado em medir os sintomas de ansiedade e depressão, então era uma uma testagem ampla. Nós conseguimos, quando eu fiz essa avaliação, a gente já tinha 78 pessoas entrevistadas pessoalmente, 52 mulheres, né? Com uma mediana de 36 anos e a gente percebeu que aproximadamente 18% dessas pessoas já estavam com sintomas depressivos e 28% com sintomas de ansiedade. 28% de... 28% das pessoas com sintomas de ansiedade é um valor muito alto, levando em conta que a população brasileira é considerada uma das mais ansiosas do planeta. Então, estudos da OMS já mostraram que aproximadamente 9% da população brasileira tem sintomas de ansiedade, mas aqui a gente está identificando 28%, que é mais ou menos o que a gente encontra em pacientes com epilepsia, para ter uma ideia da gravidade e da alta frequência, né? A gente percebeu que... Como a gente tinha os dados da fadiga e a gente percebeu que a ansiedade está relacionada tanto a ansiedade e a depressão ela se correlaciona com a fadiga, então, quanto mais ansioso as pessoas também estão apresentando mais fadiga, né? E também mais depressão. E quanto aos dados cognitivos, né? A gente... Eu trouxe alguns dos resultados para vocês observarem. Então, esse primeiro teste aqui, que é o Minimental, é um teste de screening que é amplamente utilizado, né? Para testar a memória. Se a gente tivesse feito só esse teste, a gente não ia perceber, né? Que as pessoas realmente têm alguns débitos, porque ele não discriminou, né? De acordo com esse teste, 97% de todas as pessoas que foram testadas caem dentro do normalidade. Mas quando a gente foi olhar domínios mais específicos da cognição, a gente percebeu alterações significativas, porque essa população de 78 pessoas, eles são jovens, né? Tem uma mediana de 36 anos e tem uma mediana de escolaridade de aproximadamente acho que 15 a 16 anos. E, para nossa surpresa, eles tiveram uma dificuldade de linguagem, esse aqui é o teste de fluência fonológica, em que a pessoa, ela é solicitada para falar palavras que começam com uma determinada letra por um minuto, são três letras e a gente soma. E olha a dificuldade, ela não encontra as palavras, né? Ela tem um minuto e ela não consegue falar palavras. É uma tarefa muito simples, né? Assim, você dá palavras que começam com a letra B, ela tem um minuto para falar só isso. e elas tiveram dificuldade. E é engraçado que na linguagem o déficit é relacionado a esse tipo de tarefa, né? Porque quando você vai em relação à semântica, que é o conteúdo, esse é o teste em que você pede para a pessoa falar, por exemplo, nomes de animais. Não tem muita alteração, né? Assim, praticamente normal. A gente também aplicou um teste motor que é o nine hole que as pessoas têm que colocar e tirar nove pinos de uma plaquinha que tem nove furos. É um teste bem simples também, mas que é bem utilizado na neurologia também, na esclerose múltipla. E a gente observou que tem uma certa proporção de quase 20% que tem uma lentificação em dados, né? Como que a gente identificou esse padrão de anormalidade? A gente utilizou dados da população brasileira que já são normalizados para escolaridade, para sexo, né? E para idade para a gente poder comparar, né? Com esses pacientes. Então, são valores de anormalidade baseados em dados normativos da população brasileira. E uma outra alteração bastante significativa que a gente encontrou foi na reexecução desse teste de trail making, que é um teste um pouco mais mais complexo que envolve muita atenção, envolve inibição, envolve uma tarefa visual, uma tarefa motora e esse a gente viu que as pessoas estão com bastante dificuldade também. Então, essa é uma tarefa mais complexa que exige domínios variados, né? E várias áreas do cérebro precisam estar funcionando junto para que a pessoa execute isso com perfeição. Então, a gente nessas pessoas só para lembrar então, são 78 pessoas que não tinham problema neurológico, que são a maioria que já tinham frequentado a universidade, não foram hospitalizados e estão com algumas alterações cognitivas. Partindo daí, como a gente faz parte de um grupo que já há uns 20 anos faz estudos de neuroimagem diversos, utilizando várias modalidades, principalmente a ressonância, nós, desde o início, planejamos que o nosso estudo iria incluir esses dados de análise do cérebro. Então, as análises do cérebro a gente divide nas análises da substância cinzenta, da substância branca e eu vou falar por último um pouco da conectividade cerebral. Então, como a gente analisa a substância cinzenta? Então, a gente parte de fazer uma aquisição de alta resolução de ressonância do cérebro, uma imagem estrutural, nós utilizamos diversos softwares, esse foi uma parte do treinamento que eu fiz em Londres e a gente consegue, a partir de uma imagem de alta resolução, a gente consegue separar o que é substância cinzenta do que é substância branca. Então, a gente tem mapas individuais de substância branca e de substância cinzenta, então a gente tem aqui a substância branca, a substância cinzenta e a partir daí a gente consegue fazer, então, moldar o mapa da espessura cortical de cada pessoa. Então, a gente já tinha, conta dos estudos prévios que a gente já fazia, a gente já tinha, a gente tem um banco de controle saudável sem doenças neurológicas de mais de mil pessoas que nós fomos adquirindo ao longo do tempo, então nós utilizamos esse banco de controle agora para fazer as comparações com os pacientes do COVID, né? É um momento difícil em que a gente não consegue, nem seria ético ficar trazendo pessoas saudáveis para circular no hospital, então a saída para poder fazer isso é, do ponto de vista cognitivo, usar dados normativos e do ponto de vista da imagem, a gente usar dados também que a gente já tinha de banco saudável. Então, esse é o resultado que provavelmente o professor Daniel já deve ter mostrado para vocês, né? Da análise de espessura cortical em que nós comparamos 141 controles saudáveis com 81 pessoas, né? Que tiveram COVID que também não foram internados. Para mim, o esperado era não ter nada, era estar normal, porque a substância, a estrutura do cérebro, ela é muito resistente, em geral, ela só sucumbe, ela só é afetada por processos muito graves e crônicos. Então, dois meses de doença, para mim, eu não esperava haver nada, né? Mas, para nossa surpresa, a gente achou algumas alterações. Felizmente, são pequenas alterações, mas uma delas chamou a atenção, porque esse achado de área de atrofia aqui, essa região que fica aqui embaixo, na parte frontal do cérebro, ela está exatamente sobre a região nasal, sobre o nariz, né? Ó, aqui eu coloquei essa figura aqui para ver o que se relaciona. Então, essa região que fica sobre aqui está a cavidade do nariz. Isso chamou a atenção, porque, não sei se todo mundo lembra, que uma das hipóteses de entrada do vírus para o cérebro é através da cavidade nasal. Então, eu assustei e fiquei surpresa de ver, porque essa análise que nós fazemos é a análise de cérebro total. Eu peguei o mapa inteiro, esse mapa inteiro do cérebro, né? De todos os controles de todos os pacientes e peço para ele fazer uma análise estatística, como se fosse um teste T, literalmente, tá? De voxel a voxel do cérebro. E sem eu fazer nenhuma interferência, a área que apareceu foi essa área, essa região aqui. Essa região, ela é conhecida já de estudos psiquiátricos, porque está associada a sintomas de ansiedade, depressão e vários outros sintomas psiquiátricos. Ela é muito estudada na esquizofrenia, então a gente já sabe que ela está relacionada a diversas alterações psiquiátricas também. diante daquele achado e sabendo que essa era uma região de interesse, né? Porque a gente era a região que provavelmente deve ser afetada se o vírus entra pelo nariz mesmo. Então, nós extraímos exatamente, especificamente, a espessura do córtex dessa região e, para nossa surpresa, a gente também observou que quanto maior o grau de ansiedade dos indivíduos, ele estava associado a uma redução dessa espessura aqui, dessa região, né? Que outro tipo de alteração nós observamos? Aquele teste bastante alterado que exige várias regiões do cérebro, né? Que é o TREI-OB que eu mostrei lá que estava bastante alterado, ele também mostrou uma correlação, uma associação, não é muito grande, né? Mas no fenômeno biológico para a gente um R quadrado de 10% é significativo com a atrofia dessa região aqui que é exatamente o giro reto, tá? Então, levando em consideração tudo, eu acho que essas alterações estruturais, elas devem estar realmente ocorrendo, não é um dado espúrio e de alguma maneira a gente conseguiu mostrar que isso tem algum impacto também na cognição. São poucas pessoas, né? É um estudo limitado, mas eu acho que é o começo de mostrar que o vírus não é tão inocente como a gente imaginava. E a substância branca? Será que a substância branca também está afetada? A substância branca ela é mais sensível a alterações agudas e a gente já sabe isso também de outros estudos, né? E aí a gente, como é que a gente estuda? É um outro tipo de imagem que a gente estuda, a gente faz uma outra aquisição de imagem que é a imagem de difusão em que a gente consegue fazer, a gente consegue traçar os axônios e fazer a tractografia, tá? Isso é também muita matemática, muita física, tá? E a gente conseguiu fazer o delineamento de alguns tratos, por exemplo, esses que eu estou citando aqui. Então, o corpo caloso, o trato córtico espinhal relacionado à motricidade, o símbolo, o dorsal, o paripocampal, que está associado também à emoção e alguns outros. E para nossa surpresa, nós identificamos alterações em vários deles ou quase em todos eles dos dois lados, nos dois hemisférios. Então, isso sugere para a gente que são alterações difusas e bilaterais. Existe algum outro estudo semelhante? Então, até o momento tinha sido publicado um estudo que utilizou uma técnica parecida com essa, praticamente bem semelhante, em que eles estudaram pacientes chineses, mas os que tinham sido internados, tá? E nós encontramos algumas alterações parecidas. Eles também encontraram o mesmo tipo de alteração em várias regiões do cérebro, mas dos pacientes que tinham ficado internados. Eles estudaram os pacientes três meses depois. Nós estudamos os pacientes não internados em dois meses depois. E por último, mas eu acho que é não menos importante, talvez, o dado mais que surpreendeu a gente é sobre a conectividade cerebral. Como que a gente estuda a conectividade cerebral? A gente utiliza a ressonância funcional, né? Então, como eu acredito que seja uma plateia bem diversa, talvez alguns estejam familiarizados, outros não, mas a ressonância funcional, ela utiliza protocolos de ressonância e que permite a gente detectar alterações de fluxo e metabolismo que estão relacionados à ativação cerebral. Então, esse aqui é um estudo nosso em que a gente faz, estava fazendo estudo da linguagem e a gente faz uma tarefa de linguagem e a gente consegue detectar, então, a ativação do hemisfério esquerdo aqui relacionado à produção de palavras. Então, esse é um exemplo. Mas a ressonância, ele depende do quê? Depende do fluxo sanguíneo e da diferença da oxigenação do sangue dentro do aparelho. Então, quando entra, quando a gente ativa uma determinada área do cérebro, vem o sangue oxigenado, diminui o sangue, as hemoglobinas de oxigenadas diminuem e isso provoca um contraste que a gente consegue captar na ressonância, que a gente chama de bold. Então, a gente faz aquela aquisição da imagem, a gente faz uma aquisição de seis minutos e a gente consegue ver, inferir o que está acontecendo do ponto de vista de fluxo sanguíneo em cada voxel ao longo desses seis minutos. Com isso, a gente tenta fazer algumas correlações, a gente tenta ver que áreas do cérebro podem estar, mesmo sem tarefa, mesmo em repouso, a gente tenta ver o que é que está sincronizado ou não. Então, só para tentar explicar a base do que é estudo de conectividade funcional, então imagina que a gente tirou a série temporal do sinal bold da região motor esquerda e da região motor à direita. Mesmo no repouso, a gente pode observar que elas estão de alguma forma sincronizadas, né? Então, existe aqui uma correlação de 0,8. se a gente pegar a série temporal das alterações do sinal bold na região motor esquerda, da região visual, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, elas não estão sincronizadas. E a partir desse tipo de informação que a gente consegue estudar as conexões, o que está ou não sincronizado no cérebro, tá? Então, é uma explicação muito sucinta, mas só para mostrar que através desse tipo de aquisição, a gente consegue entender o que está ou não está sincronizado no cérebro. Essa figura assustadora que eu estou mostrando, ela já é o resultado da diferença daqueles 80 pacientes sem controles, mostrando que nos pacientes com COVID, o cérebro dos COVID, eles estão hiperconectados, as regiões do cérebro do indivíduo pós-COVID, dois meses depois, eles estão hiperconectados. aí alguém vai falar, nossa, mas não está conectado, não é melhor? Não. Por quê? Porque o cérebro para funcionar, ele precisa, primeiro que ele precisa de repouso, ele precisa ter os momentos de descanso dele e algumas redes precisam desativar para que outras ativem. Se tudo estiver ligado ao mesmo tempo, aqui no Brasil a gente chama isso de que é um curto-circuito cerebral. Está tudo ligado ao mesmo tempo e isso impede que as redes específicas de linguagem, as redes de atenção, as redes de outras redes cerebrais que precisam funcionar, elas não conseguem funcionar, porque tudo ligou com tudo e nada funciona direito. Como se traduz isso? Eu não tenho a resposta final para isso, mas eu fui tentar estudar para ter, porque eu tinha que ter uma, primeiro que a gente duvidou, nós refizemos isso umas quatro vezes com várias técnicas para confirmar que esse dado era real. Do ponto de vista fisiológico, existem alguns estudos em trauma cerebral que mostram que quando o cérebro sofre um insulto, a primeira tentativa dele é criar esse mecanismo de defesa de hiperconexão, primeiro para tentar restabelecer as conexões que tinham sido perdidas, numa tentativa de restabelecer o normal. Ou então, essa hiperconexão que ele cria momentaneamente é para tentar achar caminhos alternativos, ou então, prova de ser que seja uma combinação disso tudo. Então, o cérebro reage a um insulto com essa hiperconexão, ou para restabelecer as conexões que ele tinha e perdeu, ou para achar caminhos alternativos para poder funcionar normal. Então, esses são mais ou menos os resultados que eu tinha. Então, só para resumir rapidamente, a gente mostra que os pacientes permanecem com muitas queixas, eles mesmos se queixam, quando a gente vai medir, tem muita ansiedade, muita depressão e alterações cognitivas, e na neuroimagem a gente achou alterações de substância branca, substância cinzenta, e um grande impacto na coletividade cerebral. A maioria das perguntas eu não tenho resposta, quando mais a gente estuda, mais perguntas a gente cria, e parece que menos resposta a gente acha. como ele afeta o cérebro, como ele chega, é uma ação direta ou indireta, qual que é o papel da resposta imune? A gente não sabe. Nós temos coletados até o presente momento, dessas pessoas que estão vindo, a gente já tem coletado o sangue armazenado, mais de duzentas amostras, que a gente pretende em algum momento estudar, e a gente vai poder fazer a correlação com tudo isso, clínico, imagem, cognição, mas a gente ainda não tem isso, o sangue está armazenado. As alterações dos pacientes graves, eu não consegui, agora a gente tem, a gente conseguiu fazer um grupo de vinte pacientes que foram internados, a gente está começando a analisar isso em separado. É mais grave, provavelmente vai ser mais impactante. São reversíveis, não são? Não sei. As corações cognitivas também são reversíveis? Não sei. Eu espero que sim. Nós já estamos fazendo seis meses, nós vamos começar em fevereiro a recrutar a segunda visita do nosso estudo. não sei se nós vamos conseguir, porque agora com esse aumento enorme de COVID, dessa segunda onda, e o risco de reinfecção, eu tenho a impressão que as pessoas também não vão querer voltar, já estou me preparando para isso, mas dentro do nosso projeto a gente vai tentar chamar eles para fazer uma avaliação de seis meses. E o que vem, que pergunta é, como a gente trata todos esses sintomas, essa doença excessiva, ansiedade, depressão, a disfunção cognitiva. Então, a gente, no fim, acaba com muito mais pergunta do que resposta e um ano aí à frente, que a gente não sabe como é que vai ser. Então, eu acho que era isso, eu agradeço muito, mas eu deixo aqui para mostrar que isso é o esforço conjunto de um time muito grande, com o apoio da FAPESP, que é a nossa agência de fomento aqui, o nosso chefe do estudo, do estudo sou eu, mas o chefe do projeto grande da FAPESP é o doutor Fernando Sendes, e a gente conta com o apoio voluntário de médicos, que estavam aqui fazendo outras funções, outros estudos de mestrado e doutorado, e que se dispuseram a participar disso daí. Tem a equipe dos computeiros, das pessoas da computação, que desenvolveram o software para a gente, tem uma equipe de recrutamento que é independente, tem físico, tem estatístico, e a equipe da imunologia, e toda a equipe da radiologia também, que nos ajuda a fazer a aquisição das imagens e a coleta das amostras. Então, não sei se eu passei um pouco do tempo, perdão, mas era isso que eu tinha para mostrar até agora. Não passou nada, Cladissa, muito obrigado, portanto, eu bato palmas aqui em nome de todas as pessoas que estão a presenciar a sua apresentação. O primeiro, eu queria dar os parabéns pelo vosso trabalho. Eu, como cientista, sei o difícil que é articular um trabalho deste género onde estão envolvidas tantas pessoas, não é? Aliás, até porque nós estamos também, o meu grupo também está envolvido num trabalho relacionado com a COVID e, portanto, sei quais são mesmo estas dificuldades, especialmente porque quer no Brasil, quer em Portugal, os médicos fazem isto um bocadinho a borla, não é? Ou seja, o médico acaba por não ganhar nada em termos nem de ordenado nem acadêmico. Não é remunerado, exato. Não é remunerado. Eu tenho aqui uma série de perguntas, de perguntas, aliás, são perguntas que o fez, e o próprio fez, a mim próprio, relativamente a minha família, a esses familiares meus que apañaron COVID e que passaram aquilo um bocadinho asintomático. Até que ponto vocês têm certeza de que as pessoas asintomáticas não foram falsos positivos? Já pensaram um bocadinho nisso? Ou seja, quando se faz o diagnóstico, qual é a hipótese de essas pessoas asintomáticas, de esse pequeno grupo que vocês tiveram asintomático, na realidade, de ter sido um falso positivo durante a análise? Olha, a gente não tem como, eu acho que esses assintomáticos são, é uma proporção bem pequena, né? A gente, para fazer a inclusão, a gente só aceitou, né, realmente os pacientes que tinham o teste de PCR ou a sorologia, né? Apesar de que tardiamente aceitou-se a tomografia, mas na inclusão do começo, a gente só incluiu os pacientes que confirmaram esse diagnóstico. eu acho, eu não conseguiria separar isso, né, dessa amostra de, desses falsos positivos, né? Eu acho que o que eles falam, eles estavam assintomáticos, mas eles tiveram contato, por isso eles foram testar. Então, como o Brasil não foi um país que ficou testando, porque nem tem recurso para ficar testando, assim, em massa, as pessoas que tiveram acesso ao teste, elas foram, porque elas tinham a grande suspeita que poderiam estar infectadas. Isso é o que aconteceu aqui na nossa realidade, né? Mas eu não tenho como provar que ele é um falso positivo. Diga-me, outra questão, e por um caso, algum desses assintomáticos, vocês tentaram estudar o cérebro, fizeram imagens do cérebro nesses assintomáticos, para ver se eles tinham... Não, eles estão misturados aqui. E por acaso, lembra-se se em algum desses assintomáticos havia problemas neurodegenerativos, porque encontraram alguma coisa... Não, então agora eu vou esclarecer. A gente, nessas 80 imagens, um radiologista olhou todas as imagens e teve aqueles... A gente excluiu alguns, três, quatro que tinham angioma, que tinham outras lesões, que tinham outras alterações. Nós não incluímos pacientes que já tinham problemas neurológicos prévios ou psiquiátricos, a gente tinha uma pessoa que veio com sintomas bem muito, um quadro clínico de síndrome de Parkinson, que começou depois do COVID. Esse a gente também não incluiu, porque ele já tinha um quadro esquizofrênico prévio. Então, nesse grupo, ele é bem homogêneo e ele foi analisado, todas essas pessoas fizeram um exame neurológico por um neurologista, foram entrevistados, então a gente não incluiu. A gente excluiu dessa análise, a gente tem esses dados separados, mas dessa análise a gente só incluiu as pessoas em que a análise visual da ressonância era normal, quem já tinha lesão, quem já tinha outro tipo de alteração não foi incluído e também não incluiu quem já tinha alteração prévia. Nós vamos acompanhar, porque uma grande pergunta que eu fiz no começo é o COVID pode desencadear um processo neurodegenerativo em quem já teria uma predisposição? Pode ser que sim. Que é, por exemplo, essa pessoa que começou com sintomas Parkinsonianos, a família já era uma família de Parkinson, ele não tinha, mas logo depois do COVID ele começou a manifestar. Então existe essa possibilidade que eu acho que infelizmente ela pode acontecer. Mais questões que eu tenho. Quando, portanto, em termos de depressão, de depressão e de estresse, até que ponto uma parte desses problemas nos doentes pode ser dever aos três psicológicos que está submetido à população em geral por causa do COVID e por causa das restrições e por causa dos problemas econômicos que muitas famílias têm a ter e que parte poderá ser eventualmente devida realmente a um efeito do vírus no cérebro. Já viram isso também? Israel fez um estudo e mostrou até que as pessoas que não tiveram COVID estão com sintomas ansiosos estão com sintomas depressivos e isso segundo eles até tem algum impacto também no cérebro deles. Eu acredito que é uma mistura eu também não consigo separar completamente isso porque eu acho que é faz parte disso então acho que a população em geral vai estar com sintomas ansiosos e depressivos eu não fiz a gente está tentando fazer a gente está chamando um grupo de pessoas que sejam voluntários sadios para vir nos finais de semana em que a gente desinfeta todo o setor para que eles venham fazer ressonância porque eu especificamente gostaria de dar o hipotálamo e eu não tenho imagens de controles de hipotálamo então eu precisava preciso adquirir imagens de pessoas saudáveis que não tiveram COVID a gente testa faz a sorologia então a gente está aplicando os questionários para essas pessoas mas eu não tenho a resposta e eu concordo que dizer que é tudo do COVID para essas pessoas a gente tem que estudar as pessoas que não tiveram porque essas pessoas também por viver na pandemia por estar enclausurado elas também estão ansiosas e deprimidas com certeza agora vamos focar então agora mais perguntas tenho aqui vamos focar naquelas pessoas que realmente tem problemas cerebrais portanto que está o cerebro afectado porque vocês mesmo encontraram isso com as suas imagens vocês já têm algum estudo ou já algum estudo iniciado de seguimento destas pessoas para ver se portanto aquilo é um problema que fica estagnado fica aí acabou é um problema que eventualmente pode progredir para pior ou é um problema que eventualmente pode se revertir e portanto progredir para melhor eu sei que ainda estamos no primeiro ano é complicado porque ainda não se passou muito tempo mas vocês já estão desenvolvidos nesse sentido nós estamos a gente fez a primeira pessoa a segunda visita de uma pessoa segunda-feira dia 4 de janeiro nós começamos a que a gente tem gente que tem residente que foi infectado em junho que fez a ressonância então nós já fizemos a primeira segunda visita de uma pessoa mas o plano nosso é fazer isso eu só não sei se eu vou conseguir faz parte da ideia original sim e nesta segunda pessoa você tem algum dado? de imagem não eu não tenho resultado para dizer conversando ele fala que está bem mas é uma pessoa não diz muito não mas isso como também não há dados um bocadinho para ver enfim como que isso se está a orientar e mais questões como neurologista existe alguma forma de ajudar as pessoas que passaram pelo covid e que nos estão a ouvir agora ou que nos ouvirão off record porque nós vamos a apostar este com seu permisso no nosso site a essas pessoas existe algum tipo de medicação alimentação exercício algo que ajude a revertir os problemas neuronais tem alguma recomendação como médico para eles? Olha eu acho que não tem nenhum estudo feito de reabilitação cognitiva dessas pessoas o que eu sugiro é que as pessoas que permaneçam sintomáticas então eu vou contar a minha experiência eu tive a doença em agosto então já faz bastante tempo e eu ainda permaneço com uma sonolência excessiva com fadiga e o que eu resumo de maneira muito dolorida é que eu perdi de 20 a 30 pontos do meu quociente de inteligência esse é o meu resumo é extremamente frustrante e angustiante eu mesma assumo isso eu espero que outras pessoas não estejam tão afetadas como eu estou porque eu já agosto, setembro, outubro novembro, novembro já faz quase cinco meses que eu tive a doença e eu ainda não voltei ao normal então eu já estou perdendo a esperança de que eu vou voltar totalmente ao normal mas eu acho que na maioria das pessoas não é assim eu acredito que na maioria elas retornam ao seu estado pré-infecção o que fazer? eu acho que as pessoas que se estão ainda muito incomodadas elas devem procurar o neurologista porque existe tratamento para fadiga existe tratamento para sonolência e existe algumas medicações que ajudam a cognição que elas são as medicações que eram utilizadas que são utilizadas por exemplo para tratar déficit de atenção e hiperatividade tá essas medicações eu acredito que elas tenham alguma utilidade para ajudar a melhorar a cognição e a vida diária das pessoas que estejam muito sintomáticas depois da infecção eu esperei muito tempo porque eu fiquei acreditando que ia passar que ia resolver e não passou então eu acredito que as pessoas mesmo um dois meses se elas estiverem se sentindo muito limitadas para retornar trabalho né porque a limitação para trabalhar para fazer aquilo que fazia do ponto de vista intelectual para mim é muito grave e eu sugiro que as pessoas que tenham essas estejam se sentindo limitados procurem ajuda de um neurologista ou de um neurologista bom explique porque eu acho que ela deve começar a receber a medicação antes e não ficar esperando quatro meses cinco meses como eu fiquei eu fui muito resistente a tomar medicação mesmo para sonolência diurna né então existe medicação que é dado para aquelas pacientes que tem sonolência e personolência diurna que é a doença da narcolepsia por exemplo né então o que eu acho é que doses menores podem ser dadas alguns pacientes têm problema de desautonomia então depois do covid que não consegue mais controlar a pressão a pessoa levanta a pressão cai então ela fica sonolenta o dia todo então tem que eu acho que tem que procurar um neurologista contar bem a história porque ele precisa fazer alguns testes que não são feitos de rotina pelo clínico e às vezes é difícil o clínico entender o que que tá acontecendo né o NIH dos Estados Unidos agora tá muito interessado e tão chegando à conclusão de que as maiores sequelas e maior limitação que o covid tá deixando é realmente neurológica porque as pessoas resumindo elas não conseguem voltar a trabalhar né porque ou tem uma fadiga física e mental ou porque intelectualmente ela perdeu aquela capacidade aquela agilidade que a pessoa tinha previamente então o que eu sugiro é que se tiver muito incomodado não tiver se sentindo bem ou tem muita dor de cabeça isso tem medicação pra tratar né tem uma outra medicação que tá sendo muito utilizada pra tratar a cefaleia a enxaqueca que é o levitiracetam é uma medicação que é considerada é um antiepilético mas que é considerada uma medicação que ajuda a restabelecer a conectividade cerebral é uma medicação boa que ajuda na cognição dos pacientes com epilepsia tem alguns estudos que estavam até tentando utilizar até na Alzheimer porque melhora a cognição então eu acho que existem medicações pra outros problemas mas que podem ajudar né as pessoas que estiverem muito sintomáticas né principalmente do ponto de vista cognitivo acho que não não se entreguem procurem ajuda de neurologista façam essa avaliação neuropsicológica existem neuropsicólogos conseguem fazer eles conseguem quantificar e conseguem saber exatamente qual é o domínio mais prejudicado se é a linguagem se é a memória se é a atenção se é a inibição né então isso tem que ser estudado e assim junto com o neurologista ele vai poder decidir qual é a medicação pra dar porque eu acho que sem medicação é muito difícil mesmo obrigado Clarissa da minha parte não tenho mais perguntas para eu fazer e portanto abro agora a sessão para todas as pessoas que estão a ouvir podem fazer a pergunta escrevendo no chat ou podem fazer a pergunta diretamente portanto vamos a isso quem tem alguma pergunta ok acho que já deve perguntar então eu praticamente tudo pronto se não há mais perguntas é que eu não conseguia o microfone posso só fazer uma ou Malalena claro que podes muito obrigado por fazer a pergunta pronto e muito obrigada também Clarissa muito obrigada pelo seu estudo e pelo seu testemunho e a coragem também de estar a expor durante uma assembleia ou um público que não conhece as limitações está a sentir e agradeço por isso e precisamente pelo que eu ouço quanto às escuelas que tem e ao que está a viver com outras pessoas por si qual seria a sua posição perante a vacina que poderá ter também efeitos desconhecidos mas estes que já são estão com algum dramatismo associado qual é que é a sua posição não sei se eu entendi bem a pergunta na vacina nós não sabemos o que é que pode acontecer na doença já sabe o que é que pode não é? portanto faça essas duas coisas qual é que seria a sua posição vacine-se independentemente do que possa acontecer em termos de efeitos de vacina ou nisso não tem qualquer receio e portanto a sua posição é vacinar sem dúvida qual é o balanço que precisa ah em relação à vacina sim em relação à vacina desculpa eu acho que nós não temos opção tem que vacinar porque é eu sei que todo mundo está com medo que a vacina possa dar reações imunes autoimunes e pode e eu acho que vai acabar acontecendo mas o impacto da infecção e de se espalhar e o risco de morrer não tem outra opção acho que tem que vacinar não tem outra saída a gente não tem outra opção no momento vai ter que arriscar e tomar a vacina porque eu acho que não tem outra saída outra solução sanitária por um momento para a gente mais questões temos aqui uma questão de Fernando que diz gostava de saber se consideram outro tipo de avaliação que não imagológica digo isto porque nós próprios poderíamos fazer algum tipo de avaliação uma vez que não temos acesso fácil a FMRI Fernando quando falas de outro tipo de avaliação estás a sugerir o que? sei que sabes EEG Carissa você sim ah tá o EEG alguns estudos foram publicados mas o EEG ele o EEG ele é desenvolvido e ele é utilizado principalmente para analisar a identificar alterações da epileptiformes né a gente fez alguns EEGs e algumas pessoas com suspeita de epilepsia e até em em algumas pessoas próximas que estavam com tanta alteração de sono e cognitiva que eu fiquei preocupada que alteração que o eletro que as ondas normais né atividade cerebral normal pudesse pudesse estar alterada e o EEG pode ver isso eu acho que existe um ou dois estudos já que fizeram que podem ele pode mostrar mas eu acho que o EEG talvez sirva para caracterizar melhor os pacientes que ficaram internados que tiveram alterações mais graves porque nessas pessoas que foram sintomas leves a gente fez alguns e atividade de base é normal não tem alteração não mas é uma opção né nós aqui eu gostaria de de fazer esse estudo nós estamos fazendo uma emenda para o comitê de ética porque nós temos um outro grupo de físicos que a gente tem um outro aparelho que também é mais fácil e é portátil que é a NIRS que é de luz infravermelha né e a gente vai fazer uma parte do estudo juntando o EEG com isso então é um é um aparelho portátil que é mais fácil de é mais rápido e não tem muita contraindicação né leva é bem mais prático de fazer também precisa de do grupo que esteja que domina a técnica né eu acho que tem lugar para fazer tem assim espaço para se estudar eu acredito que isso também vai acrescentar mas eu eu acho só que a gente não pode achar que vai ser muita alteração mas eu acredito que são necessários estudos de EEG para ver de grandes né de bastante de um número grande de pessoas para ver o quanto a atividade de base dessas pessoas está alterado ou não e eu acredito que próximo da fase aguda né talvez seja um momento bom para assim passado o período de contaminação mas seja um momento em que possam ser detectadas algumas alterações na verdade a gente não sabe nada então eu acho que tudo vai acrescentar né então se tem a disponibilidade de fazer o EEG eu acho que vale a pena fazer né tentando fazer um número grande de pessoas para aumentar a chance de pegar as alterações né o EEG pode ser feito só o EEG de repouso o EEG dá para talvez acoplar com a estimulação de luz mas pode se pensar talvez fazer o EEG com alguma atividade também cognitiva né fazer um desafio cognitivo algumas coisas dá para tentar fazer então nós vamos tentar fazer agora um braço do estudo que é juntar o NIRS com o EEG junto ok se calhar se calhar o Fernando podia contactar depois Fernando depois manda por e-mail o contato da doutora Clarissa se calhar vocês podem intercambiar opiniões mais questões pronto então se não há mais questões se não há mais questões quero agradecer mais uma vez a doutora Clarissa Clarissa já agora não vai embora vamos deixar a todas as pessoas porque eu queria falar contigo de uns colegas canadianos que estão fazendo um trabalho muito interessante em colonios quero dar para todos os meus parabéns para 2021 espero que quer com a vacina quer sem vacina nos próximos seis meses consigamos ultrapassar todos este pesadelo e pronto usem máscara por enquanto acho que é o melhor consello que posso dar eu uso máscara em todo momento e em todo lado e aliás levo comigo sempre cinco máscaras novas por se rompe a minha máscara ter para mim ter máscara para os colegas tenho cinco máscaras no meu bolso pronto obrigadíssimo a todos agradecia portanto que se retirasse da reunião porque preciso de falar com a doutora Clarissa e permaneçam atentos a mais conferências que vamos dar relativamente ao COVID eu irei postando no meu Facebook ok obrigado eu irei postando